Esse é o quinto episódio da nossa expedição pela Serra da Canastra e estamos no quarto dia de viagem na verdade, a segunda parte do quarto dia e se você veio do vídeo anterior vai perceber que esse começa exatamente no mesmo ponto onde o outro terminou Vamos girar? E continuando a nossa aventura aqui se você veio do vídeo anterior você já viu que a gente amanheceu aqui na pousada Recanto dos Jipeiros fomos até a cachoeira do Quilombo e voltamos agora a gente está se preparando para atacar o caminho do céu que é no alto daquelas montanhas ali por praticidade para a gente fazer isso mais rápido a gente começou a desarmar o acampamento não vou nem dobrar direito a barraca só tirei as ferragens de dentro muito obrigado tá aí o JB também já começando o vídeo comigo e a gente vai pegar a barraca desse jeito e colocar dentro do Dink colocar também as coisas dentro do carro e logo mais a gente parte vamos girar? aí ó barraca para dentro do Dink e aí fica bem prático para a gente carregar agora eu preciso colocar as outras coisas que sobraram ali na minha mala de teto no bagageiro de teto da TR4 e estamos quase prontos para partir importante deixar bem direitinho essa dobra aqui que esconde o zíper para se chover não entrar água pelo zíper e é isso carros prontos TR4 troller e a gente vai partir agora deixando a pousada recanto dos jipeiros onde a gente passou muito bem os primeiros dias da nossa viagem mas agora a gente vai armar um novo acampamento em outro lugar e vocês vão ver logo mais vamos girar? e mais uma vez a gente está seguindo aqui um track do Iquiloc encontrei um track aqui linha verde que a gente vai encontrar daqui a pouquinho também coloquei aqui no cantinho o Google Maps coloquei o Google Maps direcionando para o mirante do caminho do céu e esse trackzinho da linha verde que a gente vai chegar nela logo mais é o que faz a volta do caminho do céu então acredito que ele vai levar a gente até o mirante mas para ter certeza está no Google Maps também e lembrando que o track que a gente está gravando agora está disponível na descrição do vídeo então se você quiser fazer exatamente o caminho que a gente fez e ver as paisagens as coisas que a gente vai mostrando no vídeo para vocês é só baixar no link da descrição aproveite agora para compartilhar esse vídeo assim você ajuda mais pessoas a se tornar apaixonado pela natureza e a preservar o meio ambiente e juntos a gente vai fazer o mundo melhor Música 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 Olha só, hein Gurequeira pauleira Eu acho que ele não vai Subir aqui ó, vai bater o perinho aqui ó Erramos o caminho, agora vai ser um pouquinho perrengue para manobrar, mas o Rafinha vai me ajudar ali A ideia é jogar numa trilha abandonada aqui, vamos jogar o Dinkzinho ali na trilha abandonada e tentar manobrar Esse vídeo é um oferecimento da Street Motors, oficina especializada em Mitsubishi 4x4 E equipar off-road, projetos especiais para veículos 4x4 e arrancada A gente errou o caminho para o caminho do céu, estava indo para uma trilha bem difícil Para a nossa sorte ó, aquele negócio que a gente fala sobre as pessoas boas que aparecem no nosso caminho Apareceu aqui o Gustavo aí ó, de moto Veio atrás da gente e falou, mano vocês não vão passar não E avisou a gente, a gente está fazendo o retorno aqui para pegar o caminho certo Olha lá, já está na manobra do Dink Vai descer, hein? Vai descer Vai descer, está bem na pontinha Primeira roda descendo Primeira roda embaixo Segunda roda está na pontinha Vai descer, vai descer Dink na via já E aí, foi bom para brincar um pouquinho, né? Deu para testar um pouco a capacidade de manobra da composição Ali é a Serra Branca Que é onde a gente teve ontem Subimos lá para chegar na cascadanta Foi só o comecinho do passeio Olha lá Foi um verdadeiro teste off-road Foi, foi um bom teste, já valeu É bom, é bom pôr os equipamentos em teste, né? Caraca, mano Aquela manobrinha lá Na subida da barraqueira Foi louco É bom pôr os equipamentos em teste, né? É bom pôr os equipamentos em teste, né? Da hora Ó, a gente tem que subir ali, ó A gente não tá longe não da onde É da onde eu tava subindo a primeira vez Bem ali na nossa frente, tá vendo? Ali, ó E se você quiser ver a versão estendida Com mais 6 minutos de vídeo Torne-se membro do canal A partir de R$ 4,99 Você tem esse e outros benefícios Você também pode nos ajudar Fazendo um Pix ou clicando no botão Valeu demais R$ 4,99 Bom, a gente chegou aqui No alto do morro, no caminho do céu E decidimos que vamos acampar aqui mesmo A gente tava dando uma olhada Tem uma área com uma grama um pouquinho mais baixa Porque aqui o mato é meio alto Pra armar uma barraca E o legal daqui é que a gente fica com vista pro vale Inclusive até pra pousada que a gente tava antes Que tá ali embaixo E essa aqui É a vista do nosso acampamento de hoje Vale da Babilônia Na Serra da Canastra E um pouquinho mais embaixo E um pouquinho mais embaixo ali Tá a pousada e camping Recanto dos Jipeiros Olha ali Vou chegar nela com o zoom Pra vocês verem Olha lá A gente tava acampado bem ali Do lado daquele cupinzeiro branco Aí era o nosso camping O Rafa vai me ajudar aqui a manobrar o Dink Porque a ideia é usar o Dink como quebra-vento Porque aqui das minhas costas Parece que é o vento principal Que vem desse vale E aí a gente vai usar o Dink como quebra-vento Pra barraca do Rafa Não sofrer tanto aí Se vier uma chuva Ou se o vento aumentar à noite Você me ajuda aí, Rafinha? Claro Então vamos girar Passageiro Você vai passar em cima da pedra Vai passar pra lá da pedra Ou em cima dela Oi? Pra lá da pedra Pra lá? Então pode vir assim Os carros ainda vão proteger do vento O meu também vai ajudar um pouco Aí ela é uma barraca Com vista pra lá Já era Ainda vai ficar os todos Meio se encontrando, né? Minha barraca Fica meio que o dormitório pra cá E o todo pra cá Você vai baixar o todo do Dink pra cá Acho que vai ficar da hora E é isso aí, galera Tá aqui, ó Acampamento montado Olha lá TR4 Barraca TR4 Barraca Troller Dink E a vista E a vista É essa aqui, ó Já tem aqui, ó Queijinho, canastra Já estamos com as cadeirinhas aqui, ó Com a mesinha Porque a vista vai ser essa, ó Olha aí Vale da Babilônia Na Serra da Canastra E aqui é a cozinha, ó A janela da cozinha É pra cá, ó Aquela trilha ali, ó É a morte certa E pra trás desse morro Tá a Serra Branca Ontem a gente cruzou Por aqui Andamos por cima dela E fomos lá pro outro lado Pra ir pra Cascadanta Tem vídeo Que tá no card E tá na descrição também O link E é, galera Já tá Ficando bem escuro Até tô surpreso Com o monitor aí Que Que ainda tá Claro Então é bom Escolhi uma boa hora Pra finalizar o vídeo aqui Eu aqui A Relógio aqui do lado JB ali, ó E a gente tá aqui No nosso acampamento No alto da montanha Aqui no caminho do céu De frente pra pousada Que a gente tava antes E vamos dormir Amanhã Começa um novo dia Um novo vídeo Nesse mesmo local E vocês vão acompanhando A série com a gente Então pra isso Não se esqueça de se inscrever E já deixa um like Por essa aventura E por esse visual Vamos girar?